Domingo e cá estou eu! E no vídeo de hoje eu trouxe aqui, quero ver se você adivinha qual é a pauta do vídeo de hoje. Ele é responsável por remover as impurezas do nosso cabelo, mais especificamente do nosso couro cabeludo. E ele também vai preparar o nosso filho para receber o tratamento, seja da massa ou seja do condicionador. E aí você adivinhou? Pois muito que bem para quem não me conhece, eu sou Paula Devanire, curiosa navegando pelo universo capilar. E você que já está chegando aqui no canal feliz, me ajuda a fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Deixe o seu like e o seu comentário feliz. Sim, bora para o vídeo! Joga capoeira meu povo! Pois muito que bem! O vídeo de hoje é sobre shampoo. Shampoo de alta performance. Shampoo maravilhoso que vai entregar tudo ao seu fim. Eu separei três aqui, eu tenho somente o shampoo, exceto um que eu tenho o shampoo e a máscara. Mas os outros dois eu tenho somente o shampoo. E o primeiro de hoje que eu separei aqui para trazer de forma super sincera, porque eu não gosto de mentira. Foi esse bonitão aqui, essa maravilha da science, science, qualquer coisa desse tipo, porque o nome é difícil. Que é o Silk Mostry. Olha que maravilha! Esse lindão aqui entrega tudo ao seu fio perfeito, maravilhoso. Eu sempre utilizei ele no salão, né? Quando eu fazia as linhas, né? Eu sempre gostei de fazer as linhas de alta performance no salão. E eu gostei tanto do resultado dele, ele estava em promoção, que eu resolvi comprar para ter. Eu sempre gosto de estar utilizando, por exemplo, eu tenho somente a máscara, seja ela de alta performance ou não. E eu gosto de estar utilizando esse lindão aqui, né? Para lavar o cabelo. Ele é perfeito, maravilhoso. Ele tem a coloração perolada, eu classificaria como uma coloração perolada. E eu pontuei aqui, né, as minhas impressões, as minhas considerações sobre esse lindão aqui. E eu gosto de estar utilizando esse lindão aqui. Então, né, eu pontuei aqui, eu pesquisei, né, a respeito dele, o que é que ele traz de abordagem. E eu pontuei aqui para não esquecer que ele é um produto para dar volume nos cabelos. Ele é indicado para cabelos secos que precisam de produtos ricos em nutrientes, hidratantes e vitaminas. Que tenha nutrientes, hidratantes e vitaminas na sua composição. O shampoo, ele ajuda a hidratar profundamente a fibra capilar. Ele é de uso diário, né, olha que bacana. Mas eu não tenho o hábito de utilizar diariamente, né. Eu escolho, eu faço a alternância dos produtinhos. E ele vai ajudar a limpar suavemente a fibra capilar. E quando hidrata. E ele tem a funcionalidade de proporcionar maciez, sedosidade e brilho. E o que é que eu tenho para falar desse, dessa maravilha? Eu gostei bastante, eu gosto dele, né. Eu lavei meu cabelo, fiz todo o tratamento. E o que eu mais gosto dele é que ele limpa o couro cabeludo. Apesar de ser um shampoo perolado. Que tem a proposta, né. De suavizar, de não deixar o fio ressecado. E realmente isso que acontece. Alguns shampoos perolados no meu fio. Deixa assim o meu fio ressecado. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou cresfalizada. E eu gosto muito dele, pelo fato dele ter essa funcionalidade. De limpar, fazer uma limpeza bacana. E não deixar o fio ressecado. E outro ponto também, né. Que eu venho fazendo. Algumas vezes eu faço, outras vezes eu não faço. Eu vou de acordo com o meu momento. Eu sempre diluo um pouco do shampoo na água. E faço a primeira lavagem assim. Ou a segunda dessa forma. Isso vai muito do dia. Então eu vou lavar o meu cabelo. A primeira lavagem eu sempre lavo por duas vezes. Eu gosto de ter essa certeza que o couro cabeludo realmente ficou limpo. Então, a primeira lavagem eu diluo um pouco do shampoo com água. E aplico no couro cabeludo. Ou a segunda eu faço dessa forma. E pensem em vocês. Ele faz aquela limpeza maravilhosa. Espuma. Tem uma espuma suave. Que você consegue perceber a espuma, né. Escorrendo pelo seu fio. E fazendo aquela limpeza. E ao final, eu consegui pentear tranquilamente. Geralmente eu conto com o auxílio sempre de uma colinha. Para conseguir pentear. E eu penteio o meu cabelo com pente. Eu não gosto de pentear com espuma. Isso é uma coisa minha. Mas ele não deixa o fio ressecado. Você consegue perceber o tratamento. Ele tem uma entrega excelente. A espuma perfeita. E o cheirinho perfeito. Maravilhoso. Olha a tragédia. Ele tem um cheiro assim. De rosas. Mas não é aquele cheiro enjoativo. E o que eu vi aqui. Houve redução. A embalagem bem bonita. Houve redução da quantidade do volume. As embalagens anteriores. Era de 300 ml. E agora passaram a ser de 280 ml. A escrita toda que vem aqui na frente. É inglês para variar. Mas você tem em português também. Mas você consegue ler tranquilamente. Então é um shampoo. Para cabelo seco e cabelo danificado. Então se a gente faz química no cabelo. Se utiliza fonte de calor. É um cabelo danificado. Se a gente frequenta muita praia. Se toma muito banho de cachoeira. Se expõe muito cabelo ao sol. A piscina. É um cabelo danificado. Então ele se encaixa para você. Se você não cuida do seu cabelo. Hidrata. Nutre. Reconstrui. Uma vez na vida. Uma vez na morte. É um cabelo danificado. Então ele se encaixaria. Para esse tipo de fio. E eu ainda incluiria também. O cabelo que está poroso. Um cabelo que sofreu corte químico. Ele também vai ser um grande aliado. No tratamento. E o que a marca fala dessa maravilha. Eu contuei aqui uma coisa bem interessante. Que é a formulação dele. Então disso. A fórmula é rica em nutrientes. Tem o poder de penetrar o cabelo. Para recuperar a saúde. Desde o interior. Hidratando e fortalecendo dessa forma. Seus fios ficarão limpos. Saudáveis e com brilho. E ele tem a proteína hidrolisada da seda. E o extrato de amêndoa doce. A chiqueza. A riqueza. Só no brilho e no glamour. E que vão penetrar na estrutura do fio. Hidratando. Dando força a maciez para o cabelo. Resultado. Seu cabelo vai ficar limpo. Com toque macio. Fios brilhantes. Restaurados. E com a saúde renovada. E outra coisa também. Que ele é um shampoo magnífico. Eu classificaria como magnífico. Ele é excelente. Vale o custo benefício. Ou investimento. Porque é um produtinho de alta performance. E em grupos que eu faço parte. Eu vi várias pessoas falando dele. Que conseguiu recuperar o cabelo. Pessoas que fazem luzes no cabelo. Que utiliza ele também. E que tem uma entrega muito boa. Não só pessoas que utilizam química no cabelo. Que não utiliza. E que utilizou ele. E gostou muito do resultado. E qual é o preço dessa maravilha? Pesquisem bastante. Porque ele tem uma variação de preço. Muito grande. Então. Quanto é que custa essa maravilha, Paula? Pesquisem. Esse, se eu não me engano. Já tem um tempinho que eu comprei ele. Eu paguei. Foi 80 reais. Se eu não me engano. Porque eu comprei de promoção. Eu achei na faixa de preço. No site da beleza na web. Ele estava por cento e... Cento e nove e noventa. E agora está por noventa e cinco e noventa. Ele tem um condicionador também, né? Como eu pontuei aqui pra vocês. Eu não tenho condicionador. E o condicionador, ele tem uma particularidade. Que ele pode ser utilizado tanto como condicionador. Pra condicionar. Fazer aquele fechamento do tratamento. Como ele pode ser utilizado como máscara também. Eu tinha ganhado até uma amostra grátis da máscara da Sae Essence. E terminou que eu doei. E depois me arrependi. Mas paciência. Vamos pra frente. Então... É... Aquela forma clássica, né? De utilizar, aplique o shampoo no cabelo úmido. E massageia delicadamente até as pontas. Vai formar a espuminha e vai escorrer para o comprimento. E após a formação da espuma. Você vai remover, né? Enxaguar bastante. E repetir o processo caso necessário. Eu particularmente gosto, né? De aplicar duas vezes. Vale muito a pena. Ele tem uma entrega excelente. Na primeira aplicação você já vai conseguir ver, né? Todo o benefício que o produtinho tem para entregar os nossos cílios. Eu gosto bastante dele. Super indico. Super recomendo. Super, super, super. Um produtinho excelente. Não é um produtinho baratez. Como a gente ama. Como a gente adora. Ele é um produtinho mais elevado. É aquele produtinho da riqueza, da chiqueza. Porque sai incenso. Sai incenso. Mas vale muito a pena. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro. Eu classificaria como aquele shampoo super hidratante. Que vai entregar tudo ao seu fio. Não vai deixar o seu fio ressecado. Você vai ver a maravilha que é. A aplicação desse produtinho maravilhoso. É um produtinho de alta performance. Que entrega tudo. Você vai amar. Vai gostar. E me conte aí. Você já utilizou essa lindeza? Esse bonitão aqui? E aguarde os outros doces que estão ali. Que eu vou trazer aqui para vocês. Para a gente compartilhar. Vamos deixar aquele like feliz. Me ajudar a fortalecer o canal. Deixa o like. Ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Eu estou aqui no Youtube. Todo domingo e toda quarta. Trazendo vídeos de uma forma super sincera. Descontraída e divertida. Para nós. E até o próximo vídeo. Um domingo. E uma semana gostosa. Deliciosa para todos nós. Um super beijo. Que Papai do Céu nos abençoe. Deixa aqui o seu comentário. Você já conhecia? Já tinha utilizado? Não conhecia? Mas ficou tentado utilizar? Vai juntar o dinheirinho? Ou passar uma perda de vista no cartão? Como eu faço? Para poder conseguir comprar o bonitão? Conte aqui para mim. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.